Bom dia senhores vereadores Primeira sessão ordinária de 16 de fevereiro de 1996 De acordo com o inciso 2 do artigo 44 do artigo 159 do regimento interno Solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barra, a efetuar a chamada dos senhores vereadores Adenora Freida Almaral, Maragací Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barra, os presentes Advenenia Oliveira Chaves, Francisco Guilardo de Oliveira, Francisco Marco Moreira, João Antônio Viana Zé Dário Freire de Lima, Ré Bustos da Costa, Nau Moreira de Almeida, Almancio de Oliveira Pedro Almeida Maia, Armando Dinada Silva Maia, Roberto Wagner Freitas, Senhora Maria Noralha Chaves Havendo número legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do regimento interno Declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa A se realizar neste dia 16 de fevereiro de 1996 Senhores vereadores, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 161 do regimento interno Terá início do expediente com duração máxima de 90 minutos De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do regimento interno Solicito o primeiro secretário a efetuar a leitura da ata da 17ª sessão ordinária Realizada a 15 de dezembro de 1995 Solicito que seja feita a leitura da ata pelo nobre assessor Ribamar Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores Passaremos agora a fazer a leitura da ata da 17ª sessão ordinária do 2º período Da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Itabriu do Norte, Estado do Ceará Aos 15 dias do mês de dezembro de 1995, às 8 horas No recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itabriu do Norte Com parecer os vereadores Aldenora Freire do Amaral Aragacy Monteiro Chaves Celino Nogueira Barros Edbenil Oliveira Chaves Francisco Hilario de Oliveira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouças da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira Pedro Almeida Maia Raimundo Dilar da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas E Sônia Maria Noronha Chaves Na presidência A vereadora Aldenora Freire do Amaral Secretariada pelo primeiro secretário-vereador Celino Nogueira Barros Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária do 2º período Da 3ª Sessão Legislativa Sendo aprovada sem retificações As matérias para a leitura no expediente constaram Oficio nº 173 ao 175-95 emitido pela mesa desta casa Relatório das atividades legislativas do exercício de 1995 Gestão da vereadora Aldenora Freire do Amaral Decreto nº 18-95 do seu prefeito municipal Correspondência do seu prefeito municipal Telegrama do vereador Nacílio Andrade Oficio 204-95 do seu prefeito municipal A senhora presidenta colocou em votação o ofício do seu prefeito Solicitando a retirada do projeto de lei 438 de 30 de outubro de 1995 Já aprovada em primeira discussão A proposta foi aceita por unanimidade dos vereadores presentes Na tribuna popular usada a palavra a senhora Maria Fátima Batista Chaves E o senhor Isvaldo Oliveira Maia No pequeno expediente não vão vereadores inscritos No espaço destinado ao grande expediente Usaram da palavra os vereadores A Aracassi Monteiro Chaves começou suas palavras Parabenizando a presidência pelo início da sessão Dentro do horário regimental Falou ainda que o aparte feito ao vereador Fosse disciplinado E fosse ser somente depois do pronunciamento do vereador Para não cortar o raciocínio Para isso, era só uma mudança no regimento interno Neste assunto foi aparteado pelos vereadores Celínio e Manuel Continuando, o vereador Aracassi falou sobre o desperdício d'água na cidade A Cagesse e a Prefeitura devem colocar fiscais Para se evitar esse desperdício O vereador Celínio pediu uma parte E falou que é necessário se colocar hidrômetro Em todos os locais de consumo exagerado d'água Continuando, o vereador Aracassi Solitou da presidência que remitiu sua oferta A Cagesse para resolver o problema Falou ainda que está sendo causado A população prejuíza pela desativação do posto de identificação O que se sabe, as custas para o município são mínimas O funcionário é da Prefeitura As carteiras vêm da Secretaria de Segurança Pública Neste assunto foi aparteado pela vereadora Aldenora Continuando, o vereador Aracassi falou dos trabalhos Que os vereadores vêm fazendo nas pastas da Prefeitura Referente ao exercício de 1994 Várias irregularidades foram detectadas Depois os resultados virão Convidou a todos os vereadores para assistir a reunião do AA Sobre os três anos de sua fundação Que será realizada no Colégio Nossa Senhora das Brotas Um dia 16 deste Onde terá a participação de vários palestrantes Falou ainda do desprestígio deste Legislativo E não obter respostas das solicitações feitas pelos vereadores Neste assunto foi aparteado pelo vereador Celino Continuando, o vereador Aracassi pediu para constar em ato Que no próximo ano os vereadores devem ser mais eméticos com o Executivo Sobre o problema dos servidores Roberto Wagner de Freitas começou falando sobre os problemas dos servidores Quando falam do 13º salário Porque todos os anos há sempre um impasse relativo ao pagamento Sobre o posto da gangorrinha Falou que não teve a intenção de discorrer contra o vereador Manel O importante é que não haja desgaste das pessoas envolvidas E que a gangorrinha sai ganhando Falou ainda sobre a fiscalização do TCM Foi muito importante porque houve uma abertura e tivemos a oportunidade de questionar Apenas não gostou da senhora que estava historiando a contabilidade Solicitou que fosse feita uma reunião para se disciplinar a pauta para o uso da tribuna Neste assunto foi aparteado pelo vereador Celino Manel Falou ainda sobre o problema das diárias que são tiradas na prefeitura Em média o prefeito e o secretário tiram 15 diárias Voltou a falar sobre as denúncias que foram feitas E da visita dos técnicos do Tribunal de Contas do município Nos locais onde foram feitas as denúncias Depois falou que na fiscalização das pastas de 1994 Existe coisa absurda que é difícil de se explicar Foi feita uma solicitação pela presidenta para ampliar o expediente em mais uma hora Sendo aceito pelo plenário Continuando o vereador Roberto falou que não vale a pena lançar requerimentos Porque não serão atendidos já que os vereadores da oposição são discriminados Raimo Dinara Silva Maio começou suas palavras falando sobre a Cagesso Onde já foram instalados quase mil hidrômetros Tendo melhorado o atendimento da população em 50% O senhor Fernando falou que não tem medido esforço para atender a população Está fazendo o possível Sobre o posto de identificação A justificativa que tem da Secretaria de Justiça É que o atendimento não deve ser feito por pessoas da prefeitura A própria servidora da prefeitura disse que Se o atendimento passar para a delegacia não irá trabalhar lá O senhor prefeito vai nesses dias a secretaria tentar resolver o problema Falou ainda da visita dos técnicos do Tribunal de Contas do município E foi muito importante as visitas aos locais denunciados E os esclarecimentos foram dados e no final foi muito salutado Neste assunto foi aparteado pelo vereador Roberto Continuando, o vereador Raimo Dinara desejou um feliz Natal e próspero ano novo a todos Salim Nogueira Basco começou falando da promoção de um bingo Que será realizado na comunidade do Coberto Falou ainda que o regimento interno deve ser modificado Para aumentar o expediente para 2 horas e 30 minutos Falou ainda que é a favor do pagamento do 10% de salário aos servidores A vereadora Sonha pediu uma parte e perguntou se o vereador desta cama pode receber o 13º salário Continuando, o vereador Salim respondeu que os vereadores desta casa só podem receber o equivalente a 5% da receita do município Falou ainda que discordou em um ponto no pronunciamento do vereador Roberto Quando ele se referiu que não valia a pena lançar requerimento nesta casa Mostrou que fez vários requerimentos que já foram atendidos Não é obrigatoriamente só fazer requerimento para o prefeito Por isso o vereador não deve se omitir de fazer requerimento O vereador Roberto pediu uma parte e falou que não manda mais requerimento para o executivo O vereador Aragaci pediu uma parte e parabenizou o vereador Celino pelos seus requerimentos apresentados E quando falou em seu pronunciamento foram os requerimentos do prefeito A vereadora Sonha pediu uma parte e parabenizou o vereador Celino pelos projetos apresentados Continuando, o vereador Celino desejou a todos um feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias Manoel Moreira de Almeida começou falando que a casa poderia liberar o vereador Aragaci para assistir as reuniões da Cogerno E na ocasião expor o problema da impossibilidade de assisti-los Falou ainda dos assentamentos onde foram e estão sendo construídas várias residências Falou também sobre o problema do abastecimento da água da gangorrinha Pois quando a coisa é pública tudo é demorado Falou que já procurou solucionar o problema porque está pagando do bolso as despesas A prefeitura não pode pagar as contas porque não está em nome do município Falou ainda sobre o problema da falta de consideração ao legislativo ou ao parto executivo Isto não é privilégio nosso Nas diferentes esferas do país o problema é o mesmo Parabenizou o presidente do SINCEP por sua reeleição e conclamou a categoria dos servidores a se filiarem para fortalecer o seu sindicato Desejou a todos votos de um feliz Natal Aldenua Fredo Amaral começou falando do convite para assistir a uma reunião em Fortaleza O convite chegou atrasado e não teve oportunidade de convidar os outros vereadores Foram convidados Manoel e Chico Hilário para ir com a presidenta Foi um debate muito proveitoso Falaram sobre a nova lei eleitoral na qual determina que haja no mínimo 20% de candidatos mulheres Neste assunto foi aparteado pelos vereadores Celínio, Sonia de Benio, Roberto e Aragaci Continuando a vereadora Aldenua falou que não foram só os requerimentos de vereadores da oposição que não foram atendidos Porque também já lançou requerimentos e não foram atendidos A é uma grande desconsideração por parte do seu prefeito Parabenizou a todos os vereadores pelo trabalho realizado durante o ano de 1995 E desejou um feliz Natal e um próspero ano novo Cessado o pronunciamento, a senhora presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental Retornando do intervalo regimental, procedeu-se a leitura do edital de publicidade da ordem do dia Que constou das seguintes matérias A. Segunda discussão e votação do projeto de lei nº 438, de 30 de outubro de 1995 Que cria o Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e adota outras providências B. Segunda discussão e votação do projeto de lei nº 439, de 30 de outubro de 1995 Que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e adota outras providências C. Segunda discussão e votação do projeto de lei nº 440, de 8 de novembro de 1995 Que instituiu o Código de Postura do município de Itabuleiro do Norte e da Urdas Providência A senhora presidente, que você dê a palavra aos senhores vereadores Não houve debates A senhora presidente colocou em segunda votação o projeto de lei nº 439, de 30 de outubro de 1995 Sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes Em seguida, a senhora presidente colocou em segunda votação o projeto de lei nº 440, de 8 de novembro de 1995 Sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes A senhora presidente comunicou aos senhores vereadores e assistentes Que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 16 de fevereiro de 1996 Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada E para constar, lavrou-se a presente ata que lida a posta em discussão Vai assinada pela presidenta, secretária e demais vereadores presentes A ata da 17ª sessão ordinária, realizada 15 de dezembro de 1995, está em discussão Não havendo pedido de reivindicação, a ata está aprovada ... ... ... ... Ai, eu ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 44, artigo 163 do regimento interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura das matérias do expediente. De início, eu queria avisar os senhores vereadores, eu não vou ler, está aqui o balanço do exercício 95 recebido na Câmara Municipal, funcionário Carlito, no dia 31 do 1 de 96. Aqui o balanço é, porque não tem condições de ler isso aqui não. Bom, ofício número 010, eu também queria pedir permissão a vossas excelências, para na maioria do ofício não ler tudo que tem os ofícios aqui, apenas dizendo o que é, para não ser tão repetitivo aqui, passar aqui duas horas só lendo documento. Documento. Tabuleiro do Norte, 12 de fevereiro, ofício número 010, 96. Senhor prefeito, venho pelo presente convidar a vossa excelência para prestar esclarecimento a respeito da viagem que empreendeu ao Distrito Federal e ao Sul do país, por força do decreto legislativo 001, 96, 19 de janeiro do ano, em curso, que concedeu licença do senhor prefeito para ausentar-se do município. As informações pertinentes aos negócios administrativos servirão para maior transparência, obdecendo aos princípios contidos em dispostos constitucionais. Aldenora Freire do Amarão. Ofício solicitando a presença do prefeito. Tabuleiro do Norte, 12 de fevereiro de 96. Ofício circular número 03. Senhores vereadores, venho pelo presente convocar a vossa excelência para a sessão solene de inauguração da quarta sessão legislativa até início, dia 15 do mês em curso, foi ontem, alguns compareceram. Outro do mesmo jeito, aqui é a mesma coisa. Ofício número 176, 95, tabuleiro do Norte, 14 de dezembro. Senhor prefeito, venho pelo presente comunicar a vossa excelência que as despesas decorrentes do funcionamento regular da Câmara Municipal do mês de 10 de dezembro de 95, estima-se em R$ 21.668,90. Esperando contar com o apoio de vossa excelência para que esse poder desempenhe com integridade as suas legítimas prerrogativas, reiteramos nossos protestos em consideração e apreço, atenciosamente, Aldenora Freire do Amarão. Ofício número 177, barra 95. Está protocolado do Tribunal de Contas do Município, do dia 15 do 12 de dezembro. Acho que é dia 15. Senhor presidente, cumpre-nos o honroso dever de encaminhar esse egrério Tribunal de Contas do Município, a documentação comprobatória da receita e da despesa, bem como o balancete de novembro de 95, conforme discriminação abaixo. Aldenora Freire do Amarão. Ofício 178, barra 95, tabuleiro do Norte, 20 de dezembro de 95. Senhor prefeito, cumpre-nos o honroso dever de enviar vossa excelência com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município, tabuleiro do Norte, os projetos de lei do Poder Executivo Municipal aprovado na forma regimental a seguir transcrita, que concorda e sancionará. Projeto de lei 439, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social. Projeto de lei 440, que institui o Código de Postura do Município, tabuleiro do Norte e das outras providências. Comunicamos também que o projeto de lei número 438, de 30 de outubro de 95, foi retirado de pauta em atendimento à solicitação feita por esse Poder Municipal, através do expediente número 204. Emetemos o autógrafo da Lei Municipal 490, 491, de 15 de dezembro de 95. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amarão. O ofício número 001, barra 96, tabuleiro do Norte, em 4 de janeiro de 96. Também protocolado do Tribunal de Conta, do dia 4. O ofício protocolado dia 5. Senhor Conselheiro Presidente, segue em anexo o fato da documentação em que são apontadas irregularidades na Administração Municipal, tabuleiro do Norte, desse Estado. Sendo o seu gestor, o senhor doutor Nestor Nogueira de Vasconcelos, esperando destarte por parte desse agrépido Tribunal de Conta dos Municípios, a tomada de medidas cabíveis e pertinentes à espécie na forma da lei aplicável, por constituir matéria de ampla fundamentação. Neste momento, colho a oportunidade para reiterar a protesto de elevada estima e apressa. Atenciosamente, Edbenio Oliveira Chaves, Alberto Wagner de Freita, Aragácio e Monteiro Chaves. Tabuleiro do Norte, 10 de janeiro de 96. O ofício 002, barra 96, senhor prefeito. Venho pelo Presidente, aqui está V. Exª, que seja processada a transferência do numerário destinado a despesas da Câmara a que faz de uso do Poder Legislativo, conformidade com o que estabelece o artigo 35, que é a Constituição Estadual. Transferência em tela deverá ocorrer em cheque nominal, conforme preceitua o parágrafo 7º do artigo 100 e 140 da Lei Orgânica do Município, observando ainda o artigo 252 do Regimento, cujo montante será acreditado em nome da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte. Devo ressaltar que na hipótese de o prefeito se recusar a repassar o do Odéspio, que é um direito líquido e certo do Legislativo, a Câmara deve, então, recorrer à Justiça, ou seja, ao juiz da comarca, no sentido de se fazer cumprir o que a lei, o que diz a lei. Com relação às Câmara, que vincularam o repasso do Odéspio a um determinado percentual de receita arrecadada, devo esclarecer que, de acordo com o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, é vedada a vinculação de receita e impostos a órgão, fundo ou despesa. Por sua vez, a Constituição Estadual, em seu artigo 35, determina que os recursos da Câmara sejam repassados, tendo em vista as dotações orçamentárias a esta destinada, isso é, o que foi previsto no orçamento. Por outro lado, sei que pode ocorrer uma oscilação, para mais ou para menos, entre a arrecadação prevista e efetivamente realizada, que pode inviabilizar o repasso integral da cota do Odés decimal, prevista na Lei de Meios para o Legislativo. Tocante a essa questão, o Conselho de Contas do Município, hoje Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, através da Deliberação nº 9.679,96, assim se expressou. Excelentíssimo Senhor, relatou ao proferir seu voto, assim concluiu. Poder-se-á tomar como padrão a divisão por 12 da totalidade da dotação destinada à Câmara, que sofrerá variação mês a mês, para mais ou para menos, em percentual aceitável, consorrente à variação da Receita Municipal, atendendo de modo satisfatório as despesas da Câmara. Deve-se entender que a Câmara Municipal, tanto no processo de elaboração, como na execução de orçamento, bem como na unidade orçamentária, a qual são alocados os recursos necessários à execução de programas de trabalho, porque eles são afetos, de acordo com o que dispõe o artigo 14, parágrafo 1 da Lei 4.320, barra 64. Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 5º da Instrução Normativa, número 01, barra 90, Conselho de Contas, hoje Tribunal de Contas, a disponibilidade financeira do município deverão ser depositadas à instituição de crédito oficial. No caso de 10º, via a tornar-se insuficiente para a realização da despesas de lula de ativo, cabe ao Executivo a faculdade de suplementar as dotações do poder em referência, mediante a exposição de motivo justificada pelo Presidente da Câmara, observando-se ainda que ao Executivo compete examinar a viabilidade da existência de fonte de recursos para cobertura de crédito adicional em reforço às dotações aludidas. O não atendimento a essa requisição implicará no ingresso perante os órgãos judiciários competentes com procedimento para a preservação ou reivindicação dos interesses que lhes são afetos na forma do inciso 15 do artigo 34 da Constituição. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeito ao julgamento do Poder de Direito, independente da Câmara Municipal, negar a execução à lei federal e estadual ou municipal, deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo de recuso ou dar impossibilidade por escrita à autoridade competente. Artigo 4º, são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeito ao julgamento pela Câmara dos Areadores e sancionada com a cassação do mandato. Parágrafo, inciso 7º, praticar contra a expressa disposição da lei a ato de sua competência ou admitir-se da sua prática. É o entendimento da presidência dessa casa legislativa. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral. Ofício 003-96, Tabuleiro do Norte, 15 de janeiro de 96, remetida ao Tribunal de Contas. Cumpre-nos o honroso dever de encaminhar a essa egréria, egréria, o Tribunal de Contas do município, a documentação comprovatória da receita e da despesa vem como balanceio do mês de dezembro de 95, conforme discriminação, a base. Ofício 04-96, Tabuleiro do Norte, 19 de janeiro de 96, e, senhor prefeito, com todos os honrosos dever de enviar a vossa excelência com base no artigo 60 da lei orgânica do município, Tabuleiro do Norte, progresso de lei do poder executivo municipal aprovado na forma regimental, seguir, transcrita, que concorda, onde sancionará. Progresso de lei 441, que autoriza o executivo municipal contra a empréstimo por antecipação de receita e das outras providências. Remetemos outro senhor ao troco da lei municipal 492 de 18 de janeiro de 96, para ser sancionada por esse poder, e solicitamos a remessa da cópia da referida lei sancionada. Tabuleiro do Norte, 19 de janeiro de 96, ofício 005. Senhor prefeito, em obediência aos dispostos do inciso 5º do artigo 33 da resolução 001, barra 90, de 12 de dezembro, cumpre-nos honroso o dever de encaminhar a vossa excelência a prestação de conta referente ao exercício financeiro de 95. ofício 006, barra 95, tabuleiro do Norte, de 19 de janeiro de 96. Senhor prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a vossa excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fins de incorporação à contabilidade central da prefeitura referente aos meses de novembro e dezembro de 95. Ofício 007, barra 96, tabuleiro do Norte, 23 de janeiro de 96. Senhor prefeito, tendo em vista a inobservância do ofício 002, de 10 de janeiro, enviado a esse executivo em data de 11 do corrente e recebido no mesmo dia pela edilidade local, cumpre-nos a honrosa obrigação de informar a vossa excelência que o motante repassado por conta do dó décimo do valor de 20 mil reais tornou-se insuficiente para fazer fácil as despesas a serem realizadas por esse poder no meio de curso. Cumpre-nos a informar a vossa excelência que esta presidência por intermédio do seu titular vem agradecer sensibilizada pelo elevado espírito de compreensão demonstrado pelo chefe do poder executivo municipal em exercício e na condição de homem público que o é. Cumpre-nos outros sim e informar a vossa excelência que o período em que estiver à frente da municipalidade tabuleirense em decorrência da ausência do titular em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse do nosso município junto ao Ministério da República, a presidência desta casa ficará de inter dispor para qualquer contatos diálogos com o intuito de servir a nossos munícipes. na certeza de contar com o seu valoroso apoio desde já apresentamos a vossa excelência nosso protesto elevado de estima distinta em consideração e apreço intensosamente ao denor Alfredo Amaral. 08 Tabuleiro do Norte 6 de fevereiro de 96 Senhor Prefeito gostaria de discutir com vossa excelência sobre o ofício número 02 barra 96 10 de janeiro de 96 para deliberarmos as diretrizes no que concerna o repasso do Odesto da Câmara Municipal para tanto estou aguardando que vossa excelência se diga marcar um encontro entre os poderes executivos legislativos para que as discussões sejam formalizadas e se encontre um denominador comum ofício 009 barra 96 Tabuleiro do Norte 7 de fevereiro de 96 Senhor Prefeito através do presente quero solicitar a retirada dos aparelhos de retransmissão do sistema de TV que se encontra instalado no gabinete da presidência no prédio da Câmara Municipal quero salientar outro sim que os referidos aparelhos tem causado muito transtorno na nossa política administrativa já que quando ocorre pano nos aparelhos seja no ar condicionado ou nos próprios receptores e transmissores nós somos cobrados para darmos soluções aos problemas o que não ocorre devido não termos verbas disponíveis para tal fim e a prefeitura até agora só tem solução paliativa para o problema espero que compreenda a nossa posição já que somos apenas legisladores e não executores dos problemas do município sem mais para o momento e ter protesto estima consideração e apreço ofício número 001 barra 96 fortaleza 9 de fevereiro de 96 senhor secretário venho pelo presente solicitado vossa excelência cópia dos convênios firmados entre a prefeitura municipal tabuleiro do norte e a secretaria de recursos hídricos referente aos anos de 93 94 95 para maior esclarecimento junto a câmara municipal desse município atenciosamente Edbenio Oliveira Chaves vereador do PSDB Paulo Marcel de Oliveira vereador do PSDB remetido ao senhor Iperdes Pereira de Macedo ofício número 001 barra 96 senhor secretário venho pelo presente solicitar vossa excelência vosso senhor cópia dos convênios firmados entre a prefeitura municipal tabuleiro do norte e a secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente SDU referente aos anos 93, 94, 95 para maior esclarecimento junto a câmara municipal desse município atenciosamente Edbenio Oliveira Chaves vereador do PSDB Paulo Marcel de Oliveira vereador do PSDB ofício remetido ao ilustríssimo senhor Adolfo de Marinho ponto secretário de desenvolvimento e desenvolvimento urbano secretaria de desenvolvimento urbano ofício número 208 tabuleiro 95 tabuleiro do norte em 15 de dezembro senhora presidente vim pelo presente encaminhar-se a augusta casa legislativa o balanço financeiro da receita e despesa referente ao mês de dezembro ofício número 212 barra 95 tabuleiro do norte 27 de dezembro 95 senhora presidente pelo presente encaminhamos para conhecimento e arquivamento da secretaria desta augusta casa legislativa cópias das leis abaixo relacionada discutida e aprovada nessa câmara municipal lei municipal 489 que estima a receita e fixa a despesa do município tabuleiro do norte para o exercício financeiro 96 lei municipal no 490 que cria o conselho municipal de assistência social lei municipal 491 que institui o código de postura ofício tabuleiro do norte 15 de janeiro de 95 senhora presidente vindo pelo presente encaminhar se a casa lela tem o balanço financeiro da receita e despesa referente ao mês de dezembro 95 ofício número 019 barra 96 tabuleiro do norte 31 de janeiro 96 senhora presidente cumprimento ao artigo 42 parágrafo 4 da constituição do estado do ceará e demais diplomas legais que regem a matéria continuamos o dever de encaminhar para apreciação de vossa excelência demais a disso como também os munícipes que desejarem a prestação de conta geral do município tabuleiro do norte 16 de 95 acompanhar todos os anexos previstos na lei como também o termo de conferência de caixa relação de bens móveis e imóveis cópia do decreto de suplementação cópia do extrato bancário do mês de dezembro de 95 inclusive a declaração de aplicação do percentual exigido na rubrica de educação ofício número 032 barra 96 tabuleiro do norte 15 de fevereiro de 96 senhora presidente vim pelo presente caminhar essa agosta casalela ativo para um financeiro da receita de despesas referente ao mês de janeiro de 96 quadro demonstrativo da receita para efeito de cálculo do subsídio dos senhores vereadores receita orçamentária do mês de janeiro 277 277 2577 reais e um centavo resultado a considerar para efeito de cálculo do subsídio dos senhores vereadores 260 873 cruzeiros 61 centavos ficando um total de 869 reais 56 centavos excelentíssimo senhor coordenador do centro da moralidade administrativa a comissão de vereadores do município tabuleiro do norte infracinado vem muito respeitosamente encaminhar a vossa excelência a documentação anexa que dá conta da atos de improbidade administrativa praticada pelo atual prefeito desse município assim requer vossa excelência da ação de providências que visem a cobrir tais atitudes criminosas praticadas pelo prefeito termos em que pede deferimento tabuleiro do norte 16 de janeiro de 96 vereador de peneu oliveira chaves vereador roberto vaga de freita vereador hc manter chaves anexo documentos numerados de 3 a 15 tabuleiro do norte 1 de fevereiro de 96 tribunal de contas do município protocolado em 1 do 2 de 96 senhor presidente vimos através do presente expediente solicitar vossa excelência cópia do relatório contábil e engenharia e engenharia referente processo número 94 16 95 e 73 barra 96 certo de vosso pronto atendimento antecipadamente segue os nossos sinceros votos de estima e consideração atenciosamente Edbenio Oliveira Chaves vereador Paulo Marcel de Oliveira vereador Aragação Monteiro Chaves vereador observação gostaríamos que as cópias super mencionadas fossem remetidas para o vereador Edbenio Oliveira Chaves rua Germano Noronha 496 centro tabuleiro do norte ofício remetido ao tribunal de contas tabuleiro do norte 1 de fevereiro de 96 senhor diretor do departamento de finanças vimos através do presente expediente solicitado de vossa senhoria se foi dado entrada em algum documento para empréstimo nesse conceituado banco BEC pela prefeitura municipal tabuleiro do norte Ceará já que desde o dia 18 de janeiro no corrente ano foi votado e aprovado por unanimidade em assembleia geral extraordinária na câmara municipal solicitamos por escrito a resposta desse documento certo de vosso pronto atendimento antecipadamente seguem os nossos sinceros agradecimento atenciosamente Edbenio Oliveira Chaves Aragacir Monteiro Chaves e Paulo Maciel de Oliveira vereadores entrega ao departamento de finanças da agência BEC central Fortaleza ofício sem número barra 95 tabuleiro do norte 26 de dezembro de 95 senhor secretário vereador abaixo assinado do município tabuleiro do norte com o fim de preservar o patrimônio municipal vem solicitado vossa excelência certidão que comprove a existência das firmas a seguir descrita Adriano Bastos Pereira Mamé de Chaves Gondim e Telcertec elétrica comércio e representação limitada respeitosamente Edbenio Oliveira Chaves sua excelência o senhor Ednilton Gomes de Soares secretário da fazenda excelentíssimo senhor conselheiro presidente do tribunal de contas do estado do Ceará denúncia os vereadores abaixo signatário Roberto Wagner de Freitas Aragacir Monteiro Chaves Edbenio Oliveira Chaves brasileiros casados residentes domiciliados nessa comarca conforme farta documentação em anexo os vereadores hora requerente no exercício de pleno de seus mandatos eletivos após longa fiscalização e logo constataram várias irregularidades cometidas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal tabuleiro do nosso estado de Ceará doutor senhor Nogueira do Vasco conselho denos irregularidades sugidas podemos apontar violação fragrante a nova redação do parágrafo único do artigo 114 da lei orgânica do município do estado de Ceará que reza o poder público poderá adquirir bens móveis usados que será procedida de avaliação na forma da lei autorização da Câmara Municipal b transgressão do artigo 111 da lei orgânica do município que diz prefeito o vice os areadores e os servidores municipais bem como as pessoas legadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou com sanguíneo até o segundo grau ou por adoção não poderão contratar com o município subsistindo a proibição de até 6 meses após as respectivas funções verifica-se que com a vasta documentação anexa que o prefeito municipal violou fragmentemente o discurso acima invocado já que contratou e efetou a despesa com parentes das pessoas nominadas no referido artigo municipal para tanto a guisa de esclarecimento segue anexa a relação dos parentes e os respectivos agentes políticos impedidos a contratar aqui não está não está o anexo isto posto diante dos fatos articulados com documentos inclusos requerem a vossa excelência com fluxo nos permissivos legais acima invocados o seguinte que seja designado em caráter emergencial uma inspetoria do controle externo deste tribunal através de seus técnicos para em loco apurar as irregularidades aqui apontadas na administração municipal do tabuleiro do norte e uma vez constatada tais irregularidades administrativas que sejam tomadas no âmbito judicial as medidas legais aplicáveis a espécie para ser medida de direita que se impõe vereador Edbenio Oliveira Chaves Aragar Cimanteiro Chaves Roberto Wagner Freitas ofício número 001 barra 96 tabuleiro do norte em 12 de fevereiro de 96 senhora presidente venho pelo presente expediente comunicar vossa excelência que por motivos superiores a tratar lá na cidade de Aracati deste estado não poderei participar da abertura do primeiro período legislativo do ano bem como de sua primeira sessão ordinária se realizar nos dias 15 e 16 certo de vossa compreensão apresento protesto de elevada estima e apreço 13 de dezembro 95, senhora presidente, eu quero cumprimentar no momento em que encaminhamos a vossa excelência ao copo da resolução acostada, sugerindo que essa colenda câmara adote e aprove medida idêntica ou semelhante de que as sessões legislativas sejam abertas e encerradas em nome de Deus. Aqui ele manda o ofício circular, ele manda... Eu acho, a minha opinião é que ela é, aqui tem até a resolução, é inconstitucional, porque até da própria Constituição foi preciso tirar, né? Não podia ser colocada em nome de Deus. Ilustríssima senhora presidente do Poder Legislativo de Itabuleiro do Norte do Ceará, senhora Aldenora do Amaral, entre parênteses, Nozinha, considerando a necessidade de prestar uma homenagem próxima ao ex-vereador José Mendes Sobrinho, pessoa que prestou relevante serviço à comunidade tabuleirense com especialidade àquela gente humilde da Vila São José. Considerando que tratasse de uma pessoa que foi extremamente cuidadosa com o seu cargo, criterioso e não constando em seu currículo, nenhum fato que o desabone, sua conduta notadamente no que concerne ao cargo de vereador, vereador, e que sempre gozou de merecidos aplausos no âmbito da opinião pública, homem que foi isento de qualquer culpabilidade, conforme se vê e se lê na página da história do povo tabuleirense, e como se vê e se viu no desenrolar do seu cargo que ocupou com tanta dedicação, em espelhando sua capacidade de um excelente administrador, quando esteve por várias vezes em várias gestões, ocupando a representatividade de um povo com especialidade, o povo humilde do sertão. Diante das considerações mencionadas, venham na oportunidade, diante de tão conceituada bondade e humilde presidente desta Casa Legislativa, e através de V. Exª, diante dos membros efetivos da Câmara Municipal, apresentar a sugestão para que se preste uma honrosa homenagem póstuma ao ex-vereador José Mendes Sobrinho, criando um projeto de lei mudando o nome de Vila, São José, para Vila, José Mendes Sobrinho. Aliás, na concepção de muitas pessoas, já consideram até, e até a chamam de Vila de Zé Mendes, isto popularmente falando, homenageando o fundador e pedra mestre daquela comunidade. Assim fazendo, a Câmara Municipal terá registrado no livro da História Tabuleirense uma das mais altas e expressivas homenagens póstumas e que, sem sombra de dúvida, ficará para a geração futura, a eterna lembrança desta gestão da Câmara atual que, corajosamente, inteligentemente, souberam honrar com dignidade e merecida homenagem. Sem mais, aguardando deferimento, antecípulo e sincero agradecimento acompanhado em voto, estima e consideração, Raimundo Moreira de Lima, promotor de justiça. E aqui segue também uma prestação de conta pública prefeitos municipais. É um parecer do advogado Paulo Quezado sobre prestação de conta de prefeito, autorização, peça que contém previsão de receita e despesa, trata de orçamento, sobre orçamento. E, por último, o tabuleiro do Norte, 7 de fevereiro, a campanha da fraternidade 96 terá início no próximo dia 21, quarta-feira de cinza. É desejo do senhor Bispo de Alcesano, Dom Edmilson, que seja formada uma equipe de representantes dos vários segmentos de nossa sociedade e comunidade rurais para discutir o texto básico da campanha da fraternidade, programa e programas, o que se pode fazer durante a quaresma. Assim, estamos convidando, com o PENHO, essa entidade para participar da mencionada equipe através de um representante. A primeira reunião se dará no dia 13 de fevereiro, às 20 horas, na Casa Paroquial. A presença de todos é necessária e aguardada com ansiedade. Desde já, somos gratos pela aceitação do nosso convite, pela coordenação paroquial da campanha da fraternidade. Só essas matérias, senhora. Senhores vereadores, não tem nenhuma pessoa inscrita na tribuna popular? e os vereadores, de acordo com o artigo 165 do regimento interno, resta-se para o uso da palavra do pequeno e do grande expediente. 35 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem nenhum vereador escrito. E para o uso da palavra do grande expediente, tem os vereadores escrito. Aragaci, Monteiro Chaves, Francisco Laro, Sonia, Maria Noronha Chaves e Raimunda Dinardo. Com a palavra, o vereador Aragaci Monteiro Chaves. Aragaci, a graça de coisinha aí, por favor. Sua excelência, senhora presidente Membros, componentes da mesa Assessores, funcionários da Câmara Sr. Neco, carteira cativa aqui da Câmara E mais Presidente do SINCEP E mais pessoas aqui presentes Imediato eu queria parabenizar a comunidade de Vila Zé Mendes Por essa É válido, é aceito, muito bem Que nós sabemos do trabalho que Zé Mendes teve E é reconhecido Como disse aí no promotor falando Muitos já chamam a Vila Zé Mendes É raríssimo a gente ver uma pessoa dizer Vila São José, Vila Zé Mendes Parabéns aí a comissão Acho que foi uma baixa assinada Foi, senhor vereador? Eu queria que a Presidente Fizesse um ofício Ao senhor prefeito Solicitando Dele Um banheiro Na escola do Nagoinha Porque Vieram me solicitar hoje Eu digo, rapaz, não derramar não, mas eu não faço não Se fosse possível a Presidente fazer em nome da Presidente mesmo Solicitando o banheiro Porque é triste Uma escola Sei lá quantos alunos, talvez mais de 100 Se não o banheiro Diz que quando você tem necessidade Tem que entrar no cercado Atrás das moitas E fazer um banheiro Aqui eu queria falar também um pouquinho sobre o trabalho que nós estávamos fazendo Nós estamos fazendo Existem muitos comentários As pessoas falando de Baixaria Em certo ponto pode existir a Baixaria Mas eu, por exemplo Eu estou falando da minha parte De terceiros Eu simplesmente vou à rádio Mostro os documentos Quando eu vou para a rádio Eu só vou documentado Por sinal Todas as vezes eu peço para o Nicanor ler Não sei por que ele não quer ler Então a gente vai ali fazer aquela denúncia E eu vou Eu acho que até contra a minha vontade Mas foi tanta insistência do senhor prefeito Tanta insistência mesmo De falar da incompetência Falar do Que aí nós nos obrigamos Que é um dever nosso Uma obrigação nossa Nós estamos fazendo mais do que o nosso direito Nossa obrigação é isso aí E na rádio demonstrar aquilo Que eu tenho certeza que tudo que eu falei em rádio Não teve nada Se teve Baixaria Faz dos documentos Porque eu só vou com os documentos Ler os documentos Se teve a Baixaria Se teve alguma coisa de Baixaria Então eu já vei lá do documento Se veio do executivo Eu estou me tocando Quanto aos colegas Que se sentiram ofendidos Quanto a isso aí Que se pronunciam Sempre quem vai Eu advenio O Paulo Marcel O Roberto A minha parte Eu tenho certeza absoluta Que eu vou Faço um comentário Em cima daquele documento E ler o documento Tem nem Isso tudo por existência Do senhor prefeito Mas tá bom Esse é um trabalho Nossa obrigação E iremos continuar Já sabemos De algumas irregularidades De 95 Coisas graves Mais do que 93 Iremos dar continuidade Do nosso trabalho Se Deus quiser Daqui para o dia 15 de março Iremos entregar o ano 95 A Procuradoria Geral de Justiça E ao Tribunal de Contas E 96 Continuarmos o trabalho De mês a mês Até 31 de dezembro Que será o dia Que nós Entregaremos A cadeira Se tiver continuidade Nós 96 97 Continuarmos o meu trabalho Eu quero avisar Para os senhores Se por acaso Eu for reeleito E o prefeito For da situação For do meu lado No caso Eu quero mostrar Fica aqui a minha palavra Que eu mesmo sendo Vereador Da situação Se eu for As pastas Vão ser verificadas Por mim Isso aí É um trabalho Que eu Eu até comentei Com o menino Para o certo mesmo É uma pessoa Da situação Verificar essas pastas Porque são muitos documentos Para o prefeito Verificar Então o vereador Da situação Ele pode ver Qualquer irregularidade Uma falha técnica Que existe muito E ele chegar E tentar fazer Um conserto Se for um dinheiro A mais Tentar devolver Esse dinheiro Para o município Fazer o acerto Dentro Antes de chegar Ao tribunal de contas Isso aí é um trabalho Que eu acho Que caberia muito bem Para os vereadores Da situação E no caso Se eu chegar lá E o prefeito também Eu farei esse trabalho Queria avisar os colegas Que nós estamos aqui Com o trabalho Do posto de identificação Para Tabuleiro Norte Tudo indica Que daqui Para o fim do mês Era para ter saído Essa semana Que vir para a delegacia Foi celebrado um convênio Com a prefeitura O senhor prefeito Não assumiu Foi uma funcionária Eu não sei Quem foi essa funcionária Foi ao posto de identificação De Fortaleza Na central Dizendo que se fosse Para a delegacia Não faria Um curso de preparação De dez dias Automaticamente A diretora lá Disse Não é obrigado Não é tabuleiro não São todas as cidades Do Ceará Todas as cidades Onde tinham Postificação em prefeitura Foram fechadas Só funcionarão Na delegacia De polícia Automaticamente Essa funcionária É uma senhora Mulher Sei lá Uma senhorita Automaticamente Essa pessoa Diz que se fosse De delegacia Vire embora E vem embora No mesmo dia Quer dizer que ela Foi fazer um curso De preparação De dez dias E no mesmo dia A diretora me disse Que ela só foi Fazer o pivô E retornou ao tabuleiro Então nós fomos Sabendo disso Nós fomos ao Secretário de Segurança Não conseguimos falar Com ele Que ele estava em reunião Todos os secretários Com o governo do estado Então nós tivemos Contato com o doutor Salles Que é o subsecretário De Segurança Pública Ele disse Rapaz Já estava com mais de um mês Da assinatura do convênio Ele disse De imediato Isso daqui vai ser Dado abaixo desse convênio Porque o prefeito Assinou Na hora que ele assinou Ele concorda E não cumpriu Se não me falha A memória Dia 18 de dezembro Dezembro Está assinado O convênio Celebrado entre A Secretaria de Segurança E a Prefeitura Municipal E nós fomos lá Há 20 Era mais de um mês Já Um mês após Já que ele assinou Concordou E até agora Nada Já vai se dar De baixar agora Esse convênio E nós vamos Voltar ao funcionário Da Secretaria de Segurança Vamos treinar Esse rapaz E daqui para o final De fevereiro Estará funcionando O posto de identificação Que é a identidade Tão solicitada Pelo nosso município Todos sabem Já cheguei até Em Morado Nova Tirar a identidade Porque Com a Barragem de Castanha Um dos Documentos Exigidos De imediato É a cédula De identidade Então é Até triste Eu até falei Que o tabuleiro Estava em alguns pontos Regredindo Porque aqui Já teve Posto de identificação Funcionava muito bem Isso não é um trabalho Meu querer ser Delegacia De maneira Para mim Podia ser aqui Na Câmara Na casa Até do velho Qualquer canto Para mim Não tem problema Agora só que A Secretaria de Segurança Pública Diz que é Obrigado No convênio Celebra isso aí Eu tenho um convênio Lá em casa Até para ter trazido Esse exército Fala da obrigatoriedade Chegou aqui Nosso amigo Erivan A solicitação Do banheiro No grupo Da Lagoinha Na parte Eu queria só Se vossa excelência Me permitisse Sem cortar o seu raciocínio Sobre o problema Do banheiro Que eu tinha colocado Esse grupo é novo É não Como é que se faz Um grupo sem um banheiro É um irresponsável Um cidadão Que se faz um grupo Sem um banheiro Certeza absoluta Concordo plenamente Sem dúvida Então se Colegas Vereadores É o prefeito Mais uma vez Brinca conosco Eu acho que isso até É um Eu não tenho Expressões para Eu me lembro Se não falha a memória Foi marcado Uma extraordinária Para o dia 22 de janeiro Se não me falha a memória O prefeito Pega Manda antecipar Para o dia 18 de janeiro Falando da urgência Da solicitação Do empréstimo Para pagamento Do 13º Quer dizer que Foi com urgência Antecipada Uma extraordinária Do dia 18 Do dia 22 Para o dia 18 Pela sua urgência Hoje 16 de fevereiro Nós já fomos O BEC Fizemos ofício Para o BEC Qual o vereador Me daria uma parte Pois não Doutora A urgência Que não foi tanto Como a Ele dizendo Só do empréstimo Como ele tinha A audiência marcada Lá em Brasília Por isso mesmo Que a gente pediu Que ele mandasse O relatório Do que ele foi fazer Em Brasília Para poder a gente Comprovar essa urgência Que estava marcada A audiência Para o dia Para o dia seguinte Para a segunda-feira Nós tínhamos que fazer Antes Porque eu teria Marcado Para depois E a urgência Era porque Ele tinha a audiência Marcada em Brasília E eu acredito Como ele colocou Os dois juntos Devia ter tido A urgência também Mas ele não falou Na urgência Dos servidores Falou na urgência De Brasília Foi isso A mensagem Que eu recebi Do secretário Toinho Moreira Porque ele tinha A audiência marcada Obrigada Eu quero dizer Senhora Presidente Já que ele fez Já está com quase um mês Depois da manhã Faz um mês E segundo Informações Não foi dado Entrada em nenhum banco De documento Nem nada De nada 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 Já ouvi comentários Eu já sei O que é que você vai dizer Já ouvi comentários Porque a prefeita Está irregular Você não sabe o que eu vou dizer 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 Está certo Porque você sabe o que eu vou dizer O seu poder está muito alto Vereador Realmente houve um contratempo Nas coisas da Caixa Econômica Tinha uns atrasos Mas já foi tudo sanado Romildo foi para a Fortaleza Ontem Com toda a documentação Tonho Moreira Deve ter dado Umas seis a oito viagens A Fortaleza Na Caixa Econômica Para essa documentação Para dar entrada no BEC Aragacir Eu não sei como é o nome Desse documento Mas eu não sei o que De uma quitação É Uma quitação de FGTS Porque o FGTS Né Sessenta meses Não foi feito Né Para pagar em sessenta meses Todo atrasado Então que vem isso Então Eles dão a certidão É válida só por vinte dias Certo? Ela não vale sessenta dias Na hora que ele dá Você tem que entrar naquele prazo Então Veio dado agora Com validade Até o dia vinte e oito Certo? Tonho Moreira Mandou ontem Romildo foi ontem Eu acredito que hoje Eu acredito que hoje Esteja dando entrada Aqui no BEC Certo? Eu acredito que hoje Esteja dando entrada Que era o único documento Pelo menos que Tonho Me disse que estava faltando E eu estava Com Vavaldo Vavaldo estava presente Conversando com Tonho E eu estava presente Era o que eu Que eu posso dizer Sobre esse empréstimo Era isso Ô colega vereador Eu não tenho o poder de mente Nada Mas o que eu ia dizer Era isso aí Se você tivesse me deixado De falar antes de você Eu ia falar sobre isso Não, você era quem Tava com a palavra Você foi quem deixou falar Não, pois é Eu ia dizer que você Ia dizer sobre esse negócio O FGTS Que é o que eu já sabia Se você já sabia Para que você está malhando Num ferro frio Porque você já sabia Que já está tudo resolvido Mas o senhor prefeito Era para ter se regularizado Do antes Antes Para depois entrar Chegar a Câmara E fazer o projeto Como é que você vai se regularizar De uma coisa Se a Câmara Não desse permissão Para fazer o empréstimo Aí você vai Se regularizar Quer dizer que o prefeito Só vai se regularizar Um dia Quando for Se a Câmara Claro Quer dizer que ele é irregular Não, não é irregular A Aragacir Que é isso Não vamos pegar isso Não é irregularidade não A Aragacir É o documento Que tem que vir de Brasília Foi atraso Foi atraso Desculpe Muito obrigado pelo tempo Muito obrigado Eu queria informar Os colegas vereadores Também Que nós estamos entrando Com a CPI Daqui para o final de fevereiro A CPI do petróleo E do calçamento Já falamos com o advogado Doutor João Batista Nós Acredito que daqui Para o final de fevereiro Seja instalada a CPI Pois não Colegas Aqui para finalizar minhas palavras Eu tenho uma notícia triste Desagradável Que ontem eu dei início Não era para acontecer isso Comigo E nem com nenhum dos vereadores E nem com ninguém Quando a pessoa fere a moral de outro Ainda mais sem a justa causa Sem o motivo correto Há uns 20 dias atrás Quando o senhor prefeito Era José Guerreiro Prefeito em exercício Uma senhora do Tapuio Chegou até ele solicitando Um documento Parece que era um resisto De um filho Era um resisto parece Automaticamente José Guerreiro Não peça a Aragacir Que ele seja ligado a ele Tudo bem Isso aí concordo com ele Se a pessoa é ligada a mim E me procurar Tudo bem Agora irresponsavelmente O colega Chico Hilário Isso não se faz Nem com o moleque Imagina com a pessoa Que eu tenho certeza Que eu sou digna de respeito Dentro da sociedade Eu fui logo direto a abertura Eu fui logo direto a Zé Eu disse Zé rapaz Você disse isso comigo Que eu sabia que não tinha sido ele Esse rapaz Não foi eu não Foi o Chico Hilário Ele não acredita não Ele disse isso aqui Disse mais coisa com você O próprio prefeito disse Era prefeito Ele era prefeito Ele era prefeito Automaticamente Fui ao senhor juiz Registrar a queixa de crime Ele disse que eu entrasse com advogado Zé Guerreiro O senhor Bendeço Me chamou Será que assim Vamos deixar por menos Não sei o que Você e seu colega lá da câmara Eu disse Rapaz Mas Que cachato O cara me chamar de vagabundo Rapaz Pesado as palavras Irresponsável A pessoa tem que medir Tem que pesar Antes de falar Agora o senhor Chico Hilário Eu não vejo o senhor Onde é mais do que eu Um milímetro Pode falar Zé Guerreiro Foi quem me disse Pois Zé Guerreiro Foi quem me disse Zé Guerreiro Foi quem me disse Então o senhor prefeito Me disse Você tinha chamado Irresponsável E chamou merda Rapaz Isso é palavra Rapaz Um vereador Que você mereceu Você mereceu Você está fazendo desordem Ele está fazendo trabalho Você desordem Bom Está cortado Pois é rapaz Eu queria que isso não acontecesse Ô senhora presidente Eu gostaria Eu gostaria que a discussão De nobres Discussões particulares Vocês em assunto Eu queria Senhora presidente A palavra está comigo Estou pedindo Estou pedindo que realmente A palavra está comigo Não conceda A vossa excelência Se concedeu a palavra Ele está falando Se concedeu a palavra Erra Então não conceda a palavra Porque ele está escrito também Então a vossa excelência Está com a palavra Então eu queria fazer Esse apelo Isso é quase um apelo Faz parte até do nível Das pessoas As pessoas que não tem estudo Estudo São pessoas Bravas Como se diz Bravas Que não tem capacidade Não tem nada O linguajar é esse Chamar outro vereador de merda Linguajar muito bonito Ainda existem pessoas Que tem coragem de votar No vereador como esse Com a palavra O novo vereador Francisco Hilário Bom dia Os senhores vereadores E o povo aqui presente Pela segunda vez Que eu vou usar a tribuna Da câmara É porque também Eu me sinto ofendido também De vereadores Vereadores De tanto Ofendendo a gente Como ofendendo Ao prefeito Que eu também sou Vice-líder do prefeito E agora De novo Esse partido De 96 Eu vou defender o prefeito Na tribuna Na raio De coisas erradas Que tem Aqui Eu já estive olhando Aqui também na câmara Que tem coisas erradas De vereador E de ex-prefeito E agora Daqui pro final do ano Eu vou Vou defender Vou dizer o que eu sei Eu vou procurar Documento Por documento Bem direitinho Tô procurando já Aqui na câmara Tô procurando bem direitinho Em qualquer canto Que tenha prefeito Na prefeitura E vou mostrar Como é que tem Erros de vereadores Erros de prefeitos Passados Tudo Da agora pra frente Eu vou defender Eu vou defender Eu não tenho medo de ninguém Eu não tenho medo de ninguém Quem quiser experimentar Se eu Se eu não tenho coragem Corre em cima de mim Que sabe quem é o vereador Chico Claro Tem gente pensando Que eu sou Um moleque Eu sou uma coisa Explomete pra ver Pra ver se quem é Vereador Chico Claro Explomete Explomete pra ver Eu vou defender Todos os pontos Eu vou defender o prefeito Vou defender o vice-prefeito Os vereadores Que merecer Eu defendo E Só não Só a Noronha Que não disse nada comigo Mas os outros Tudo disseram Disseram Chamaram Os colombares Prefeito Vereadores Vice-prefeito Até Jesus Moreira Foi chamado de cão Zé Guerreiro Foi chamado de cão Tudo foi chamado aí Me insultaram Tanto que quiseram E eu me defendendo Rapaz Eu vim aqui Foi pra fiscalizar A câmara A fiscalização Da câmara Não foi pra isso não Foi pra isso não Aí só me pedia Aí eu fui ameaçar De chamar a polícia Eu nunca fui Nem a delegacia Aqui Por coisa nenhuma Aqui Aí me ameaçou De chamar A polícia pra mim Eu digo Manda chamar a polícia Pra mim Manda Eu tenho Essa mágoa Essa queixa É disso aí É do vereador Eu sou vereador Que trabalho Pelo município Pelo povo Não ando caçando Confusão E briga não Eu trabalho Pelo povo No município Caço meu nome Em todas Em todas as páginas Desse município Pra ver O meu trabalho De vereador Como é que é É prestando favor O povo É trabalhando Vendo o que o prefeito Faz também Que o prefeito Tem feito muita coisa A gente também Fiscaliza as coisas Do prefeito também Meu trabalho é esse E daqui Pro final De 96 O meu trabalho Vai ser esse Vai ser fiscalia Vai ser Quem bater No prefeito Eu bato lá Eu vou caçar as provas Porque eu tenho Eu tenho Nós temos As provas em mão De coisas erradas De vereador E de ex-prefeito E muito obrigado Com a palavra A nova vereadora Sônia Maria Noronha Chaves Bom dia Senhora Presidente Senhores vereadores Senhores aqui presentes O que eu queria Era dizer de início Que ontem Todos saudaram Os que estiveram Pedindo muita paz Que todos se respeitassem E eu estou vendo Que na primeira reunião Está sendo totalmente O contrário Do que a gente desejou Ontem Aqui Não porque eu acho Que foi de propósito Eu acho que as coisas Que vão acontecendo A gente tem mais Aqui Botar o prato limpo Logo e resolver Do que estar na rua Resolvendo os problemas A toa Eu acho que não é Chamando o vereador Para a briga Que a gente vai poder Resolver essa situação Porque se uma pessoa Se um vereador Me chamar para a briga Está difícil Porque Eu não Como é que eu vou Brigar com o vereador Eu acho que aí Não vai dar certo Para isso Devemos ter ética Não é a toa E não é a toa Que uma pessoa É política Pode ficar sabendo Que tem crítica Construtiva Também tem crítica Desfavorável Não é a toa Se não quiser Ser político Se não quiser Ser criticado Não seja político Não adianta Então Precisa-se ter ética Ter calma Ter paciência com tudo E acima de tudo Devemos ter coerência Ter respeito pelo outro Eu não Tenho A gente tem Nossos partidos Nós temos Nossos adversários A gente até tem Alguma mágoa Com algum Mas nunca se chegar Ao ponto De magoar Uma pessoa Tirar De respeitar Totalmente A gente tem Que ter Um nível Tem que ver Que a gente vive Numa política Não é certo Está se Rebaixando O nosso colega Porque nós somos Igual a ele Nós estamos aqui Representando o povo É pelo povo Que a gente deve Eles nos espelham Então a gente tem Que Pelo menos Não tem Uma certa descrição Nesses assuntos Principalmente na frente De uma pessoa Que já sabia Que ia contar Essas pessoas Também levam e traz Eu não estou aqui Querendo dar conselho A ninguém Porque cada cal Tem seuzinho Outra coisa Que está bem Eu sei que Não é do meu partido Não vai ser Do meu lado Mas eu quero Deixar bem claro Que é muito louvável Mais um vereador Daqui Dessa câmara Ou foi reconhecido Pelo povo Pelo partido Que vai ser Candidato a vice Porque Da outra vez Pois é Guerreiro Também não foi Do meu partido Ednar também Não vai ser Do meu partido Eu tenho Meu candidato Todo mundo sabe Eu também Não vou desejar Sucesso Porque eu também Luto pelo meu Só estou dizendo Assim Em questão De Deus queira Que futuramente Saia um candidato A prefeito Aqui Da câmara Entendeu Que os vereadores Sejam ainda mais Reconhecidos A minha Minha ideia De eu dizer aqui É essa Que Se o povo Olhasse mais Para os vereadores E aqui saíssem Dois vice Dois candidatos a prefeito Aquela seria bom Entendeu Porque aí O povo que reconhecia O nosso trabalho E aí O objetivo De eu dizer É isso Eu não É do meu lado Não Porque eu tenho Meu candidato Eu só quero dizer Isso Que se aqui Tivesse mais Outro vice Mais candidato a prefeito Porque Nós aqui Somos a base A gente Quem vive Diariamente Eu pelo menos Visito muitas comunidades Eu acredito Que a Dacau Faz seu trabalho Realmente Diferente Eu acho Que ninguém aqui É vagabundo Todo mundo Tem seus a fazer Mas Aquela calma Assim apavorado Com medo Então vamos Respeitar cada um Quem sabe Um dia A gente já está Do lado do outro Quer dizer Eu acho que Não é assim Que o pessoal Vai votar na gente A gente Se desrespeitando Dizendo coisa Com o outro O que o povo Vai dizer Da gente Então Eu Eu também tenho O meu zelo Não vou dizer Que eu sou perfeito Mas pelo menos Eu tento Fazer com que Ninguém saia Comentando nada De mim A respeito De confusão De vingança Se eu tiver De alguma coisa Fazer Aqui na Câmara O meu trabalho De fiscalização Que é o dever Do vereador Hoje eu quero Salientar também Que Roberto Vereador Não veio Porque Não é por vagabundagem Ele colocou Um pequeno barzinho Em Aracati Junto com a minha irmã E eles estão lá Organizando esse bar Porque cada um Precisa ganhar o seu E ele não pode estar Presente aqui Nessa reunião Então Não é porque Ele não quis Porque cada um Está procurando Viver como pode Então Era essa a minha palavra E eu queria Desejar também Sucesso Para todos os candidatos Viu? Muita calma Muita paz E vamos resolver Aqui na Câmara mesmo Direitinho Correto Lá na rua Cada caldo Faz o seu trabalho E aqui Se tiver algum Amago de alguém Bora resolver Aqui na calma Numa boa mesmo E deixar Essas brigas lá Porque não constrói nada Se a gente quiser Conseguir alguma coisa A gente tem que Pelo menos Respeitar um outro Eram só as minhas palavras Muito obrigada Com a palavra O novo vereador Raimundo Binar da Silva Mais Esqueci só de uma coisinha Porque É exatamente Sobre o 13º Porque Eu gostaria De perguntar também Para o líder Se ele sabe De alguma coisa Se esse 13º Vai sair Se sair Se vai ser para todos Porque eu acho Que se não sair para todos Eu acho que não deveria Sair para ninguém Eu sei que muitos Estão necessitados Mas ficaria muito chato Um recebe Outro recebe Então sabe Se não Acho melhor Nem sair Queria só essa dúvida Obrigada Novo vereador Líder do senhor prefeito Raimundo Binar Primeiro lugar Bom dia A senhora presidente Colegas vereador E o povo aqui presente É uma satisfação Retornar Aos trabalhos Dessa casa Lamentável Lamentável Esse Mal entendido Mas A Deus Que vai ser Selecionado Sobre O banheiro Da Lagoinha Novo colega Celino Eu não tenho Bem certeza Eu acho Que não existe Grupo escolar Na Lagoinha É Na escola É No prédio Da associação Eu lembro Que eu fui A uma reunião Lá Colega vereador Um ano Ou um ano e meio Aqui atrás Onde foi selecionado Várias tarefas Solução da comunidade Onde teve presente Eu Zé Guerreiro É Erivan Erivan Não sei se Erivan Estava lá E lá Nessa reunião Foi selecionado Vários problemas Uma passagem De uma água Lá Que o povo Não poderia passar Foi A máquina Foi Isso foi resolvido O problema O problema Do açude Foi feito Um conserto No açude Recavado E foi reformado A parede E sobre esse banheiro Eu lembro bem Que nessa reunião Comentaram que já tinha O banheiro Tinha O Tinha o banheiro Não Tinha o O sanitário Né E eu fui Disse O novo colega Erivan Está com Dois meses Ou três meses Que eu pedi a ele Para arrumar Alguém da comunidade Para fazer o serviço Que a prefeitura Pagava Certo Essa aqui é Se tem esse grupo Eu também não sei Posso até Estar enganado Na associação Né Por isso que eu estou só E concordo com as suas palavras Se fosse um grupo escolar E não tivesse o banheiro Seria responsabilidade Sobre Sobre O posto de identidade Eu só tenho É que parabenizar O vereador Seja para a delegacia Seja para a prefeitura Seja lá para onde for O importante é que o povo Está precisando Está sendo muito difícil Para nós Que somos vereador O povo batendo em cima Porque necessita É preciso você pegar um carro Às vezes vai com uma pessoa Quando chega tem outra pessoa Para você ir Certo? Nunca se junta um grupo só Para a gente levar E que venha Que quem vai ganhar É o município Sobre o empréstimo Deixo terceiro Esse aqui Eu vou dizer uma coisa É problema Tom em Moreira Céline disse uma coisa E é por aí mesmo Não está com medo Do que oito viagens Que ele vai fortalecer Não O que três Ele foi comigo Vai para buscar Porque Esse FGTS A caixa econômica Só libera por vinte dias Acontece às vezes A prefeitura pagar aqui Só o prazo De dois dias Que o dinheiro chegar lá Eles cobra Tinha um depo lá De dois Dois reais e setenta e sete centavos Até isso eles cobra E teve o décimo terceiro Olha, teve que pagar O décimo terceiro Que não estava em dias Do FGTS De oitenta e nove Teve que pagar O décimo terceiro De oitenta e quatro E teve que pagar O FGTS Do Do ano de noventa e cinco Embora não tenha sido pago Mas foi preciso pagar O FGTS Isso Minha mente Deu uma parte aí Vereador Olha para você ver Na colocação Que vossa excelência Colocou Você disse Será que só deixa Para ajeitar na hora Será que sabia Que de oitenta e quatro E de oitenta e nove A caixa econômica Para dar esse documento Oitenta e nove E noventa e quatro Exigiu O pagamento Do fundo de garantia Mesmo se não tivesse pago O décimo terceiro Mesmo Vamos supor Que não tivesse pago O décimo terceiro Não foi pago Mas ele quer O FGTS Então é incrível A coisa A caixa Botou o pé no bus Para dar o documento O problema é esse A prefeitura Era uma coisa Que não se poderia Predeterminar Tinha que ser Pós-determinado Pois não Colega Eu acho que Para o executivo O prefeito No caso Se sair melhor Não é reunião Que nessa hoje Era para ele ter Feito um ofício Né Rapaz Mediante tal Tal circunstância É para isso que eu estou aqui Você? Sim Então tudo bem Vamos lá Para esclarecer Então se foi Se o Tonho Foi comigo Não Precisa o FGTS De noventa e quatro Pagou Tonho Depois foi só de novo Tem ideia Ontem Antes de ontem O Tonho enfrentou Um carro de praça Só para ir buscar Esse FGTS Cida Vavaldo Estava na prefeitura Tonho estava fechando Lá no computador Com a menina Fechou onze horas Foi em casa Tomou banho Alguiçou E foi para Fortaleza Chegou Já preparou A documentação todinha O prefeito não está Romilto Já foi ontem a Fortaleza Já liguei para Romilto Já retornou Já estão dando entrada Aí no banco Do estado do Ceará É no BEC Então as coisas O interesse da gente É grande Vamos pensar que a preocupação Do décimo terceiro Não é só do seu prefeito Do vereador da oposição Nós em cima também Preocupado Era bom se tivesse saído Desse pagamento Junto com o pagamento Que o povo tinha um dinheirinho a mais Para brincar o carnaval Mesmo um dinheiro Que é pouco É uma miséria Mas é o que tem Então a prefeitura Já vai chegando Quase a dez mil reais Só de FGTS Então o bom interesse Está existindo É porque tem as burocracias E a gente não pode passar Por cima dela Sobre o Um imprevisto aqui Do nosso amigo Aragaci Chique Laro Eu acho que Sim Até O companheiro Vavaldo me perguntou Sônia Eu não estou bem Por dentro disso aí Liguei para a Tonho Tonho não tinha chegado A prefeitura Liguei para Fortaleza Pedi até autorização Da presidente da câmara O doutor Nestor Tinha saído Porque eu só gosto Dizer as coisas aqui Sônia Quando o prefeito Dá sinal verde Eu não sou doido De dizer uma coisa aqui Para amanhã ou depois Não sair Olha Dinardo foi lá na câmara Metir Então eu acredito Que vai sair para todo mundo Eu acredito Agora eu não posso afirmar aqui Nem a vocês Nem ao servidor Que estão aqui Porque isso seria Responsabilidade minha Amanhã ou depois não sai Olha Dinardo foi lá na câmara Metir Então eu liguei para o prefeito Se ele estivesse em casa Eu já tinha pegado O resultado E já estava dizendo aqui Não sei se o Celino tem alguma coisa A saber disso aí Tem Então eu digo nas suas palavras Sobre o problema De nosso amigo Chico Laro E a Alagacir São todos dois adultos Eu acho que a gente vai Procurar Acalmar essa situação Eu acho que essa câmara Veio até hoje Com esse respaldo Até agora E seria bom Que terminassem os mandatos Da gente Sem problemas Sem chateação Com o outro Essas picunhas aqui Tem que ter Mas que quando terminar Não existe aquela Queixa um do outro A raiva Porque eu lembro bem Colega vereador A Alagacir Quando Vossa Excelência Chegou lá na prefeitura Por coincidência Eu tinha chegado Naquele momento E quando O novo colega chegou Perguntando a Zé Guerreiro Zé Guerreiro falou Que Chico Laro Tinha dito as coisas Mas não confirmou Que tinha sido As palavras Que o colega vereador Afirmou Certo? Certo? Eu estou Sobrando lá Porque eu até fiquei abismado Ele disse Qual era o vereador Que estava dizendo Corro comigo aqui Só tinha eu Chico Laro tinha saído Sobrou para mim Quer ver? Aí eu fiquei Aí eu digo Rapaz Alagacir Eu cheguei agora Não foi? Não foi assim? Eu cheguei agora Aí só vi eu Eu sei qual foi o vereador Mas eu tenho certeza Que nós já somos Bem crescidinhos Vamos procurar Resolver esse problema Eu acho que A gente tem que procurar Resolver as coisas Não adianta Violência Não adianta Um estar chateando o outro E procurar Sentar os pés no chão É tanto bom para a Câmara Como para nós Vereador Como futuro candidato a vereador Certo? Esse é o meu apelo Eu queria aqui agradecer As palavras da vereadora Sônia No tocante A minha pessoa Sobre o colega Roberto Eu desejo sucesso No seu bar Eu acho que a situação Está difícil para todo mundo E eu sei que O amigo Roberto Colega Roberto Com sua irmã Está lá Porque esse é o serviço Que ele sabe fazer melhor Certo? E eram só essas minhas palavras Muito obrigado Uma palavra Ao novo vereador Celino Nogueira Barros Senhora Presidente Senhores vereadores Senhores servidores visitantes Presidente do SINCEP Sobre o problema do 13º Senhora Presidente Eu realmente Eu conversei Com o prefeito E externei Essa minha conversa ontem Para o Vavá Eu estava conversando Com o Toninho E teve no dia Até a Irene Estava lá no gabinete Eu conversando com ele Quando eu cheguei Na Secretaria de Obras Eu soube Que o pessoal Da limpeza pública Não iriam receber Aquelas coisas Que a gente sabe Já adivinha Já sabe O que vai dizer Eu não tenho esse poder Mas o pessoal Já sabiam Que não ia receber Aí algumas pessoas Me disseram Eu fui falar Com o prefeito Ele disse Quem foi que lhe disse Que não iam receber Eu digo O pessoal Estão sabendo Ele disse Porque eu não estou Eu não estou sabendo ainda Estou fazendo os cálculos E eu pedi a ele Para que não deixasse Ninguém fora Que pagasse a todos Os servidores Que é uma garantia Que está na lei Que ele obedecesse Ele disse Não, Serena Eu vou fazer tudo Eu digo Não, eu queria que você Me desse uma garantia Disso Eu pedi Muitas e muitas vezes Por sinal Aí depois entrou A Irene Falou pelo pessoal Da Sucã E ele na mesma hora Disse Pode tranquilizar O pessoal da Sucã Eram 700 e poucos reais Era um negócio assim O pessoal da Sucã Ele garantiu Lá na hora que ia pagar Eu digo E o pessoal Da faxina Você vai pagar Ele disse Não, nós não vamos Deixar ninguém Nós vamos fazer tudo Para não deixar ninguém Sem pagar Isso foi as palavras dele Que ia fazer tudo Para não deixar ninguém Sem pagar Eu acredito sinceramente Que todo mundo vai receber Essa miséria Que está se recebendo Do salário E essa miséria Que é o 13º Eu acredito Que todos vão receber E essa conversa Que eu estou dizendo aqui Eu disse ontem Na frente do Vavado Na frente do Tominho Que é secretário De administração Eu queria dizer a vocês Sobre o problema De resistir Nascimento E de óbito Aquela briga Que eu venho De muito tempo Mantendo Parece que vai sair Que eu disse Que eu disse Ao juiz Da última reunião Eu disse a ele Que eu ganhava Até mais ou menos Da secretaria da fazenda E ia tirar do meu dinheiro Mas eu ia até Mais em frente Porque o juiz Chegou aqui A fita Senhora presidente Se alguém solicitar Das minhas palavras Pode ceder Precisa nem pegar A cópia de ata Não O que eu vou dizer aqui Pode ceder E mandar para o juiz O doutor juiz Naquela palestra Que teve aqui Foi taxativo Que ia mandar Cumprir Quando chegou lá Voltou completamente Eu não sei o que foi Que aconteceu Que ele voltou Porque o rapaz Não pode Se é na lei Discriminar pobre É uma coisa Que eu não aceito Discriminar Pessoas Já é Contra a lei Imagine pobre Você dizer que só vai fazer De tantos pobres Você não pode fazer isso Ou faz ou não faz Então é isso Eu disse Ternei a ele Que ia em frente E tentamos Ir em frente E conseguimos Alguma coisa Que houve uma reunião Aí Nós começamos a mexer Por um bocado de canto Aí E houve uma reunião Em russas Com todos os juízes Do Vale do Jaguari Por sinal Da zona metropolitana De Fortaleza Também E vai ser dado Direito a todos Parece-me Por um prazo De 60 dias De 30 ou 60 dias 30, né? Parece que é Eu sei que a gente Vai ter que fazer Esse chamamento Certo? Solicitar Eu não quero No meu nome Eu não Ave Maria Que eu não Tenho essa coisa De dizer Não foi por causa de ser ali Não Mas tem que fazer O chamamento De todo mundo De saber De procurar saber Eu acho que a senhora Presidente poderia Solicitar do nosso Assessor jurídico Que fosse Ao juiz Perguntar qual era A data bem direitinha E soltar uma nota A Câmara Municipal Avisa Que todas as pessoas Que não tem Registro de nascimento E são pobres Que procuram cartório Nessa data De tal a tal Que é obrigado Não é negócio Eu vou pensar em fazer não Tem que estar aberto Para fazer Todo mundo Se aparecer 300 num dia Faz de 300 Se aparecer mil Faz de mil Tem esse negócio não Tem que fazer Por enquanto Vai ser aberto nisso Para resolver os problemas Dos que já passaram Da data de tirar Mas a briga continua A luta continua Companheiro Segunda via não Aí a lei O artigo 5º Do inciso 76 Da Constituição Federal Não diz isso Nem o provimento Número 03 Me parece que é 15 de março Me parece Mas eu solicito Da senhora presidente Se possível Solicitar do nosso assessor jurídico Que obtenha Maiores esclarecimentos Sobre Sobre o problema De Eu queria Dizer aqui Problema do bingo Que Já eu disse Aragacia Aragacia disse aqui Toda vida que eu vou A rádio Eu levo os documentos Tal Não é picuinha O que eu me referi ontem a picuinha Não foi a vossa excelência E nem a mim Ninguém falou ainda em picuinha Não Eu tenho medo É que aconteça A mim ninguém tentou Denegrir meu nome Pelo menos Se tentaram Foi em rodinhas Eu não sei Mas a público Eu ainda não Não estou sabendo disso Mas já cobraram E não foi só vereador Outras pessoas Procurando a prestação de conta Do bingo da quadra Porque eu sou presidente Do conselho Senacista Eu acho que por isso Estão cobrando o bingo da quadra A prestação de conta A prestação do bingo da quadra É fácil É só o cara ir lá Que já está as luzes Já acesas Está bem bonitinha Está linda por causa do bingo Que nós conseguimos Eu estou devendo Faixa de 14 a 15 mil reais Eu estou devendo A responsabilidade é minha Eu estou devendo dinheiro Aqui a cidadões Que me emprestaram O Gilson Me emprestou um mil real Sem nenhum juros Sem correção Por um ano Edson me emprestou mil Eu estou devendo Lá em Odacia Eu estou devendo Em Zezão Eu estou devendo Lá em Wilson Eu estou devendo 8 mil reais A Senec Que eu pedi emprestado Para pagar em um ano Sem juros Sem correção Para ver se a gente conclui Porque é o problema Se estão muito atrás Essas pessoas interessadas Em prestação de bingo Que não foram prestadas Contas Que os dinheiros sumiram Estou ouvindo aí De um tempo desse De um cemitério Que ninguém viu Apareceu esse bingo aí A turma devia ir atrás desse Porque o que eu participei Perante a liga E o povo de Tabuleiro Não comprou bingo Só por ser do colégio Porque o bingo de Adelmaquino Deu mais lucro Do que os outros Tudo junto O bingo de Adelmaquino Deu mais lucro De tudo junto E não ficou um centavo Aqui em Tabuleiro do Norte Pelo contrário Esculhambaram Fizeram foi a praça As plantas E tudo aí Fizeram foi Denegrir a praça A coisa Acabar com aquilo E não houve E a nossa intenção Eu acho que Essas picuinhas Aragaceia Que eu acho Que as pessoas Procuram Dar uma rudeira Fulano de tal Telefona Que eu estou dizendo aqui Que eu não sei Se vereador fez isso Agora outras pessoas Fizeram já Cadê a prestação do bingo Lá da quadra Tá Pessoa passa ali Que vê a prestação do bingo Ali da quadra Um piso Um piso Completo De Piso industrial Completo A quadra Com o telhado Todo feito do bingo Aquelas calhas A pessoa acha Que não vale nada Aquelas calhas Eu gastei mais de dois mil reais Só naquelas calhas ali Isso aí caríssima O alambrado Completo E nós estamos Vamos fazer agora Um mutirão Então até convidado As pessoas que quiserem Participar da pintura De lá Todinho Cada qual Agarrar um pincel Para de graça Porque também Nós não temos condições De fazer isso A gente está tentando Para ver se entrega ao povo Não é para colocar Dizer que foi a gente Que colocou não Mas estão cobrando Então é essas picuinhas Aragacé Que eu tenho medo De começar a denegrir E trazer a imagem da gente E trazer às vezes A parte pessoal Aí evita Evita não Aí dá um problema Quando começa a se mexer Com você Quando começa a mexer Com a pessoa Quando começa a mexer Com o cidadão Por isso é que eu volto A dizer E disse ontem Eu tenho medo Que alguém faça Até uma coisa Com o filho meu Comigo eu não tenho medo Não Comigo eu não tenho Um pinto de medo O cabra pode me procurar No canto que quiser E dizer que vai dar em mim Não tem problema não Ou ele dá O dor nele Aí não tem problema não Mas com o filho meu Aí eu tenho medo Sinceramente Como eu tenho Eu tenho um filho Eu tenho três filhos Tenho uma mocinha Tenho dois rapazinhos Eu tenho medo Que um cara desse Às vezes não desespera Um cara desse Que eu estou dizendo Não é vereador não Não estou dizendo aqui Que vereador Nenhum está querendo Não é porque Tem pessoas apaixonadas Que às vezes Se entregam A paixão de corpo e alma E pode fazer uma besteira Então é dessas coisas Que eu tenho medo E a política daqui Volto a dizer Nunca vi mais baixa Nunca em Tabuleiro do Norte Teve uma política Tão baixa Tão rasteira Como está Para acontecer esse ano Porque os ânimos políticos Os ânimos de acirramento Como é normal Numa campanha Desse ano Nós estamos em 15 Em 16 de fevereiro Em 16 de setembro Da campanha passada Não estava desse jeito Esse ano já está Com acirramento muito grande De onde vem os fatos Querer esconder Que por caso De vocês estarem Trabalhando Procurando Os vereadores de oposição Procurando Alguma irregularidade Isso é mais do que obrigação Isso é mais do que normal Isso é salutar Isso é salutar Para uma administração Ter a fiscalização E eu como presidente da câmara Cobrei isso Eu tenho medo É de paixões Eu tenho medo É de pessoas despreparadas Mentalmente Que façam uma besteira Que venha a acontecer Uma besteira É só disso que eu tenho medo Pois não Mas eu Olha Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá tudo bem Aí eu vou ser Tudo bem Você está dizendo Eu não tenho Eu não sei Você mesmo achou Que podia ter sido eu Que tinha denunciado O negócio Das suas diárias Eu Eu Cidadão Celino Eu vou me meter No tipo de coisa Eu vou negócio Que negócio de cheque De ninguém Eu quero saber Quem é um cidadão Que nunca deu um cheque Sem fundo Meu amigo Ele está morto De filho da vida Graças a Deus Ou ele nunca teve Caderneta de cheque Ou ele está Ele está bem de vida Porque as necessidades O briga Muita gente deram Eu graças a Deus Eu não dei Porque o que eu ganho hoje Eu vou gastar amanhã Eu sou um tipo de pessoa Graças a Deus O meu controle financeiro Eu tenho A não ser que Deus me dê Um dia que não esteja previsto Uma doença Uma coisa Que aí eu tenha que gastar O que eu vou ganhar amanhã Mas a minha maneira de saber Eu tenho o dinheiro hoje Para passar até o fim do mês No dia primeiro Meu dinheiro entra na minha conta Aí é que eu vou saber Com o que é que eu vou gastar Eu gosto de fazer isso Mas sabe lá De uma imprevisão De acontecer uma coisa Que não está prevista na sua vida Uma doença Uma coisa Você tem que dar um cheque sem fundo Por que não? Mas eu acho isso baixaria Sinceramente De onde partiu Ou de onde não partiu Eu não sei Porque eu não tenho documentos Eu não posso dizer Que partiu do lado do prefeito Do lado de fulano Do lado de um apaixonado Eu não posso dizer Por que eu não tenho documento Para dizer isso Agora acho isso uma baixaria Eu acho Então essa é a minha preocupação E dizer E fazer das minhas As palavras da Sônia aqui Achar que esses problemas Que podem acontecer Que a gente resolva Pessoalmente Pessoalmente Não na briga Pelo amor de Deus Resolva sentado Resolva Vamos acabar com algumas picuinhas Algumas coisas Procurar levar o último ano Legislativo A gente Os 15 vereadores Tão unidos Que nós passamos Esse tempo todo Que ao menos nós 15 Procuramos chegar aqui E dizer aquilo Que a gente pensa Mas dizer educadamente Quando sair Passar e bater na mão No ombro do companheiro Mesmo que seja adversário político Porque eu Vou sair da câmara Eu tenho certeza Não sei quando Que eu vou sair Não sei se na próxima legislatura Não sei se prematuramente Antes de terminar essa legislatura Eu não sei Mas tenho certeza Quero sair daqui Falando com todos Sendo amigo de todos Desde o começo Desde da mesma maneira Do dia que eu comecei aqui Então obrigado Senhores vereadores E senhores aqui presentes A hora já está limitada Mas eu gostaria também De dizer algumas palavras E eu sei que ficou na cabeça Do servidor público Aquela dúvida Eu gostaria de fazer Uma crítica Que o senhor prefeito Devia ter se preocupado Mais com esse empréstimo No mês de novembro Para que dezembro Ele não estivesse hoje Passando com tanta perreça E ele tivesse providenciado Tudo isso em novembro Dezembro tivesse passado Esse décimo terceiro Como de qualquer maneira Não houve o dinheiro Tem que pedir um empréstimo Eu tenho certeza Que a Câmara Municipal Tinha tido muito orgulho Em ter feito Ter dado esse empréstimo Os servidores públicos Não tinham ficado revoltados Teriam ficado satisfeitos Porque estavam vendo A situação financeira Mas o senhor prefeito Estava pedindo Aquela cobertura E eu acho Já que o empréstimo Tem um valor Pode ser até 50 mil reais Eu acho que Se não for o suficiente Para pagar Todos com a igualdade Ele que se manifeste Ele que vem à Câmara Ele que peça mais alguma Mas eu acho que Deve ser feito O pagamento A todos os servidores O seu direito Desse terceiro Gente Não é Não fazer a desigualdade Pagar uns e outros não Outros merecem mais Outros merecem menos Porque sabemos que realmente Alguém vai receber muito mais Do que aquele que recebe 36, 39 reais Quem receber 39 reais Vai receber 70 e pouco Mas mesmo assim Pague com É uma satisfação Que a Câmara tem E tenho certeza Que terá todo o meu apoio E confio em senhores vereadores Agora ele mande Ele faça o orçamento Direitinho E mande para a Câmara E peça complementação Mas seja um homem sincero Que eu confio Que ele vai pagar completo Dê o direito De todos os servidores Para não ficar mais Essa revolta Enquanto ele podia Ainda repito Ter feito isso No mês de novembro Que ele não teria sofrido Tanta paulada Que realmente Tenho certeza Que cada um servidor Tinha vontade de dar Mas senhores E tenho certeza Que na próxima reunião Nós já teremos resultado E nós estamos aqui Ao lado do servidor Municipal Em todo minuto Queria dizer para os senhores Vereadores Que houve um seminário E eu recebi um convite Aqui urgente De vir O nosso recesso Não foi possível Avisar a todos Foi um seminário Muito importante Inclusive eu trago Um documento aqui De toda reunião Foi muito bem feito O seminário A renumeração Dos vereadores E sobre as eleições municipais Para que o tempo Já está muito esgotado Não vai dar para ler Mas se alguns servidores Interessar Algum vereador Interessar Chefe Disse aqui Que a gente possa Vocês Possam verificar Como foi bom A gente ter esse debate Então está aqui Eu trouxe Todo por escrito Todo fundamentado Nas leis E os senhores vereadores Que tiver Pode a gente Dar chefe De maior honra De representar Tabuleiro do norte Infelizmente Acho que aquela Aquela Os vereadores De Fortaleza Ter pedido O seu décimo terceiro Se envergonharam Em comparecer A reunião Foi muito criticado Pelo Rio Grande do Sul Porque tinha muito vereador Do Rio Grande do Sul Tinha câmara municipais Total De 15 De 11 vereadores O Rio Grande do Sul Estava em peso Infelizmente A câmara municipal De Fortaleza Não representou-se Por nenhum vereador Nem pelo presidente Da UVC Nem pelo presidente Da câmara Por nenhum vereador Fizeram Todas as palavras Deles Foram uma crítica Que fizeram Para os vereadores De Fortaleza Elugiaram também Os vereadores Mesmo mil Descâmaras Que nós temos No interior E A dificuldade Que nós temos Foi representada Dez câmaras Municipais Do interior Isso ainda foi bom Para a gente Porque as câmaras Tiveram A sua apresentação E dizer Os senhores Eu fiquei satisfeita Com o prefeito Exercício José Guerreiro Chaves Que repassou A renumeração Os vereadores O direito dos vereadores Não foi aquilo Porque Devido a esse documento Que eu mandei O senhor prefeito Eu não mandei previsão Como eu não mandei previsão Calculadamente O senhor prefeito Foi muito bom Quando ele Pensou Que realmente Era Em 20 mil reais Que era mais ou menos O que a câmara Ia necessário Ia ter a necessidade De suas despesas E imediatamente Ele fez o cheque Não fez aquele cheque Como sempre O senhor prefeito Nestor faz Em três pagamentos Só manda dois e três E no terceiro fica O prefeito Exercício José Guerreiro Repassou exatamente No dia certo Repassou Em todo Mesmo sem previsão Ele repassou 20 mil reais Não foi o suficiente Porque Faltou alguma coisa Meu sonho Era ter feito Alguma coisa Para que nós Voltássemos a essa casa A gente ter feito Uma limpeza Alguma coisa De modificação Mas infelizmente Não tive o direito Pedi a complementação O senhor prefeito Não fez conta Mas ainda estou esperando Que ele complemente agora E também Sobre Eu ter mandado O ofício Pedindo a retirada Do aparelho É porque O ar-condicionado Que ele mandou Enquanto está A porta fechada Tudo bem Mas no momento Que a gente Começa a abrir a porta Entrar e sair O ar-condicionado Desaparece A sua refrigeração E de momento Pode ter um impacto Muito grande Com esse aparelho A minha preocupação Que justamente Quando eu pedi Era para A complementação Era para comprar Um ar-condicionado A câmara Comprar um ar-condicionado Com competência De assumir A responsabilidade Desse aparelho Como não está tendo Eu não aceito Eu não aceito Que fique Esse aparelho Aqui sujeito A ver A qualquer hora Uma explosão Que poderá acabar Com a parte De tabuleiro Do norte Porque o aparelho Sem funcionar O ar-condicionado Terá que ligar Esses ventiladores Esses ventiladores Do Paraguai Não merece Confiança Também ligar Então a minha A minha preocupação É que ele leve Para onde Ter um ar-condicionado Com competência E senhores vereadores Eu agradeço De todo o coração Mais uma vez A compreensão de vocês E onde a gente Fez a abertura Foi muito importante E desejamos Muita paz E hoje Infelizmente Ele foi desaparecido Um pouquinho Mas eu confio E eu acredito Na competência Dos senhores vereadores Depois Porque Francisco Claro O nobre Aragacis A nobre vereadora Sônia E Paulo Edi Benildo Roberto Quando eles tiveram Primeiro a 30 A gente sentou No gabinete Conversamos Educadamente A gente conseguiu Retornar Tudo isso Eu gostaria Que a gente Fizesse a mesma coisa Gente Picuinha Palavrões Críticas A gente não faz Porque nós somos Cidadões Nós somos Pessoas adultas Então nós temos Que mostrar Que somos Senhores Com responsabilidade E mostrar Para o povo A nossa responsabilidade Se nós tirarmos Dessa câmara Um atrito Aí lá fora Vão chamar A gente Muito pior De que é isso Que foi chamado Porque serão Vereadores Levarão nomes Pior Então eu gostaria Que isso A gente não desse Quando um vereador Tem um momento Que o vereador Alguém não gosta Mas não chame Em nome A gente tem Que procurar Dizer O vereador É o vereador Não teve a competência Se o vereador Não teve O seu pensamento De agravar Mas no momento Que você diz Um palavrão Você agravou Dizer Dizer que A gente Tem que Eu já recebi Certas críticas Que seria Até chegar Um atrito Mas é bom Dar um gelo Dar um tempo E pensar Que nós somos Cidadãos Tivemos um direito Escolhido pelo povo Para sentarmos Nessa cadeira E se nós não Formos vereadores De confiança Do povo Nós não estaríamos Aqui sentados Nessa cadeira Essa cadeira Foi concedida Pelo povo E é nesse povo Que nós vamos correr Mais um momento De confiança E dar um creto De confiança O povo Dando a mão A uns aos outros Espero que vocês Entendam E quero agradecer Mais uma vez Não com as palavras Do senhor Comandou o ofício Agradecendo muito Pela mensagem Mas eu tenho certeza Agradecer a Deus Agradecer de todo Coração Que vocês Retornem a essa casa Com paz Com muita felicidade E obrigado A todos Mas A próxima sessão Ordinária Está marcada Para o dia 23 de fevereiro De 1996 E de acordo Com o artigo 171 Do regimento interno Declaro encerrada A presente sessão Mas ainda tenho Um pedido a fazer Aos senhores Da mesa Para nós Imediatamente A gente formar Junto a mesa Que podemos ter Organizar Mais um tempo Para o nosso trabalho